E tem uma plataforma nova do Conselho Federal de Medicina que quer combater a emissão de atestados médicos falsos, uma prática que, infelizmente, tem se tornado comum. O atesta CFM entra em vigor a partir do dia 5 de novembro e vai permitir validar e verificar se os dados do documento são verdadeiros. A ideia é digitalizar e centralizar a emissão de atestados, garantindo mais controle e rastreabilidade. Toda a emissão de documento vai ser feita lá, inclusive os físicos. Os físicos serão gerados pelo CFM e enviados ao médico. Chegando o trabalhador numa empresa apresentando o seu atestado de afastamento, o médico pode verificar, o Departamento de Recursos Humanos habilitado na plataforma verifica. Este documento efetivamente foi emitido pelo CFM e, certamente, daqui para frente, o número de afastamentos de apresentação de atestados vai diminuir muito. Por meio do atesta CFM, os médicos vão emitir e assinar digitalmente os atestados, que ficam disponíveis para consulta imediata e podem ser acessados por um QR Code ou por um código específico no atestado. O documento será válido em todo o território nacional e tem efeito legal com a chancela do Conselho Federal de Medicina. Apresentar um atestado médico falso é crime, com pena que pode chegar a seis anos de prisão. Além de proteger a imagem dos médicos, o atesta CFM também ajuda as empresas a verificarem a autenticidade dos documentos apresentados pelos funcionários. Inclusive, o próprio médico, quando tiver uma suspeita de que está tendo muito atestado falso em seu nome, ele vai receber um alerta dessa plataforma, desse aplicativo, para que ele confira se realmente aquele número de atestados está correto. E aí